A gente fica nervosa, quer brigar com todo mundo. Quem é que não passa por um momento assim bem complicado na TPM? Você passa? Demais. Fala o que quer, como que é? Fico nervosa em casa também, né? Revoltada com a família toda. Passo muito. Fico estressada, quer bater, quer quebrar. Você? Ai, meu Deus, fico nervosa. Qualquer coisa eu choro. Fico muito emocional. Tudo eu choro, qualquer coisinha. Eu fico aborrecida, nervosa. Você já teve um estrago quando você tá de TPM? Não. Se controla? A gente tenta, né? Nosso Deus, é melhor me comentar. Em casa, quem sofre mais aí que tá perto de você? Meu noivo, coitadinho. Meu marido. Sabe bem mais, desconto tudo nele. Tudo, tudo, tudo. Entende? Entende, entende. É paciente. Já fez muito estrago assim, depois teve que pedir desculpa? Já, com certeza, viu? Qualquer um. A mãe, então, sofre? Não, claro. A mãe não tem, mas... Com o spam eu subava todo mundo. Dica mais magra. Sofre mais aí do celular. Meu namorado, tadinho. Sofre muito. Qualquer coisa eu desconto nele. Ah, qualquer coisa eu desconto. Qualquer coisa mesmo. Acaba descontando, né? Discutindo. Aí, fica naquele stress. Às vezes, né? Às vezes é uma coisinha assim, né? Se torna um coisão. E perdoe, é que... Tô com a coisinha, fica nervosa. Ciúme. Também. Demais, né? Mais que já tem, já. Ai, 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 só foi ótimo. Tira isso do lugar e coloca ali. Ai, já começou, já. Já morreu pra... Pare, 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 para. Amor, a pen... Perencire prendendo comigo já. E em casa, viu? Foi em casa principalmente, né? Monte de irmão e só o senhor. Fez alguma coisa de errado comigo e gritou comigo, eu desconto mais ainda. Grito mais ainda. Não! Muito nervoso, demais, demais. Descontar nos outros, demais. Eu saio gritando com todo mundo. Quem estiver na minha frente, sei lá, se eu tiver com a faca em mão para o Deus, eu vou matar. Eu briguei com ele, mas depois eu me arrependi, porque eu vi que eu tava naqueles dias, então a gente tem que... E já teve que pedir desculpas pra alguma coisa que fez ou falou? Com certeza, toda vez. É, aí não tem jeito não. Foi, já fez o estrago. É, só saiu. Tem que pedir, é o jeito. Ele saiu gritando. Não, dentro de casa. Dentro de casa. Até mesmo porque pega bem, grita na rua. Mas agora, agora tá mais tranquilo. Já foi pior, já. Agora eu consigo, já. Agora eu consigo me acalmar mais. Voltar atrás. Voltar atrás e pedir desculpa. É isso aí, pessoal. No pronto falei, não fica muito nervosa não. Acalma essa TPM aí.